Apesar do programa de regularização fundiária urbana, a Prefeitura de Barra do Garças entregou na última sexta-feira 48 títulos de propriedade às famílias residentes no bairro Zeca Ribeiro. Nossa, eu me senti muito feliz, que é uma coisa que a gente esperava, né? De sair tão cedo e saiu, então a gente agradece muito. Muita gente não falou que nós ia quebrar a cara do mesmo jeitinho que nós fez das outras vezes, mas está aí a prova que o prefeito está aí entregando as coisas para nós. A regularização fundiária tem sido uma das prioridades da gestão municipal. E o prefeito Doutor Adilson ainda destaca que o objetivo é estender o programa para outros bairros do município e garantir que todos os moradores tenham em suas mãos o documento que atesta o seu direito sob o imóvel onde reside. Nós já ouvimos diversos moradores que eles não acreditavam que a gente ia conseguir regularizar essa situação em razão de diversas promessas feitas anteriormente. Nós conseguimos avançar. E o processo de regularização já está bem avançado também no bairro Vilmar Pérez e também na Vila Maria. A gente acredita que no primeiro semestre a gente já estará com a situação desses dois bairros também já resolvido. Como o Doutor Adilson mesmo disse, isso aqui é uma questão de um ato de cidadania, que é você entregar o título de propriedade para aquelas famílias, para aquelas pessoas que há tantos anos habitam aquele imóvel, mas que não podiam chamá-lo de seu e que agora a partir de hoje essas famílias estão recebendo e muitas outras em Barra do Garço vão estar tendo esse sonho realizado de ser dono do seu próprio imóvel. Graças à parceria entre o Poder Judiciário, Comissão de Regularização Fundiária, Cartório de Primeiro Ofício e as Secretarias Municipais de Planejamento e Assistência Social, foram realizados o cadastro socioeconômico de mais de 80 famílias residentes do bairro. Porque nós não podemos arrumar nossas casas, fazer um financiamento, nada. Agora, da agora para frente, nós vamos poder realizar o sonho nosso.